Oi galera tudo beleza? Aqui quem falou o Bernardo e hoje nós vamos jogar MySing Monsters pela primeira vez né, o canal! Então aqui meus Monsters, ó! Então aqui o Yuri, meu Gards 8 5, meu lixo 3 E meu tubarão martelo, ou seja, eu deveria ser o cabeçadora 5 Vou colocar aqui umas crivinhas Os aqui são lixinhos que não dá pra ver como... Não podemos divulgar que a gente vai pegar o ouro Esse aqui é um sonário Eu vou colocar um negócio Barreta Barreta Isso é Ele tem dois molequentes Ele tem molequentes, né? Ele tem molequentes, né? Ele tem molequentes, né? Esse molequentes, né? Oầ você vai pegar Ele tem molequentes Esse molequentes Ele tem molequentes Ele tem molequentes Ele tem umсяt E aí E aí E aí E aí Por isso que ele fica É por isso que ele fica É por isso que ele fica Ó E aí E aí E aí E aí E aí e aí é uma coisa ocupada porque não dá para colocar tem que ser no nível 15 eu não tenho nada no nível 15 na verdade acho que é no nível 15 o ilha tribal é tribo do b eu vou ter cabeça dura tá louco meu filho tribal primeiro vamos colocar o amigo vamos convidar aqui o Yuri galera então vamos colocar algum cara aqui eu acho que você não vai colocar uma carinha não sei de sair daqui meu amigo eu não vou colocar ele aqui eu acho que você vai colocar um então eu não coloco ele bem aqui vem cá vem cá vem cá vem cá vem aqui para cima vamos ficar aqui em cima vou te botar aqui em sem nenhum lugar que der eu vou colocar aqui então eu só vou botar aqui eu vou mudar aqui agora ele vai cansar vamos aqui na minha ilha de frio que eu não tenho na ilha de urna não vou colocar nada aqui eu não tenho dinheiro por isso que eu estou juntando por isso que eu estou juntando então vamos aqui na minha ilha normal né moça ilha de plantas porque tem uma ilha de bloqueada ali ilha etérea etérea moça ilha de plantas que isso e aí e aí ele até não tem nenhum mundo Então vamos aqui Comprar algum monstrim De nível 9 Vamos comprar alguma ilhazinha Ok Ok Não tenho nada aqui Não tem como botar algum monstrim aqui não? Tá vamos tentar fazer alguma coisa aqui Como é que coloca Como é que eu acho que não dá Me ajuda aí Yuri Como é que eu coloco algum monstrim? Como é que eu faço aqui? Como é que eu coloco algum monstrim? Como é que eu tô aqui? Não quero ver meu chininho com o que eu faço Como é que eu vejo isso? Eu acho que é aqui. Sim, eu acho que é o jogo da memória. Nossa, mas deve ser difícil. Eu queria achar de uma. Tchau! 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 Agora eu quero colocar a mão. Vou colocar, né? Não tenho respeito com o palme? A CIDADE NO BRASIL 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 então galera esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado um abraço, tchau e agora sim, fui, tchau